A Rádio FOP Educativa apresenta No Tempo do Samba Um tributo ao centenário do samba e à música brasileira Olá a todos, eu sou Antônio Marcelo Jackson, professor da Universidade Federal de Ouro Preto E no episódio de hoje de No Tempo do Samba, Carmen Miranda, a pequena notável Nascida numa aldeia próxima à cidade do Porto, em Portugal, no ano de 1909 Maria do Carmo Miranda da Cunha, ou simplesmente Carmen Miranda Vem com a família para o Brasil quando tinha apenas 18 meses de idade O que naturalmente fará com que sua identidade cultural seja absolutamente brasileira Inicialmente, moraram na Rua da Candelária e em pouco tempo estavam na Rua Joaquim Silva, na Lapa Com uma pequena melhora nas condições financeiras, abrem uma pensão na Travessa do Comércio E ali Carmen irá crescer Aliás, essa residência existe até hoje e fica na região conhecida como Arco do Teles, na Praça 15, centro do Rio de Janeiro Como se o destino conspirasse, a pensão era frequentada por músicos como Pixinguinha, Donga, China, entre outros Por uma boa refeição a preços mais em conta Aos 15 anos, consegue seu primeiro emprego como balconista numa loja feminina Onde uma de suas atividades era confeccionar chapéus, uma de suas marcas registradas De acordo com o dicionário Cravo Albim da Música Popular Brasileira Inicia sua carreira em 1928, em um festival no Instituto Nacional de Música Acompanhada do violonista Josué de Barros Até esse momento, era a jovem cantora Maria do Carmo No ano seguinte, em uma apresentação na rádio Sociedade Foi anunciada como Carmen Miranda E no final do ano, já estava gravando seu primeiro disco Ainda nesse mesmo ano de 1929, a poderosa RCA Vitor a contratou Vislumbrando sua potencialidade Não é à toa que em 1930, já dividia o palco com ninguém menos que Francisco Alves E em julho estreava show solo no Teatro Lírico Lançando discos pela RCA, no final desse ano conhece seu primeiro inquestionável sucesso De Jober de Carvalho, a marchinha Tá aí, pra você gostar de mim Que simplesmente bateu 35 mil cópias vendidas Algo simplesmente inimaginável até então Vamos ouvir um trecho dessa obra inesquecível Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ó meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ó meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Meu amor, não posso esquecer Se dá alegria, faz também sofrer A minha vida foi sempre assim só Chorando as mágoas que não tem fim Em 1931, partiu em turnê pelo Brasil E Argentina na companhia de Francisco Alves, Mário Reis, Luperce Miranda, entre outros E na volta trabalhou um certo tempo na Rádio Marim que Veiga E fechou um vultoso contrato com a Rádio Tupi Apenas para lembrar, esse era um tempo em que os artistas eram contratados das rádios Os sucessos não paravam e a lista de gravações por ano simplesmente aumentava Em 1932, conhece o autor que lhe fornecerá inúmeros sucessos O baiano Assis Valente E em sequência terá contato e gravará Ari Barroso, Lamartine Babo, João de Barro, entre tantos outros Como curiosidade, essa lista terá dois destaques Uma única vez gravará um samba de cartola Não tenho um novo amor E também uma única obra de Noel Rosa Em parceria com Hervé Cordovil O que é que você fazia? As turnês nacionais e internacionais se intensificavam Chegou mesmo a recusar um excelente contrato na Argentina Onde possuía uma legião de fãs Dentre os quais ninguém menos que a futura primeira-dama Eva Perón Isso para não falarmos dos sucessos que são inseridos em qualquer relação Das maiores músicas brasileiras de todos os tempos E que tiveram em Carme Miranda sua primeira voz Na baixa do sapateiro de Ari Barroso Camisa listrada de Assis Valente Balancê de João de Barro e Alberto Ribeiro Cantoras do rádio de João de Barro, Alberto Ribeiro e Lamartine Babo, entre tantas Em 1938, num show no Cassino da Urca O ator norte-americano Tyrone Power entusiasma-se pelo seu talento E divulga seu trabalho nos Estados Unidos No ano seguinte, três fatos marcantes na sua carreira Primeiro, em um show aberto na cidade do Rio de Janeiro Cerca de 200 mil pessoas aplaudem Carme numa apresentação memorável É vista pelo empresário Lee Schubert E assina contrato para uma temporada na Broadway Por fim, o acaso fará com que conheça Dorival Caymmi E adquira definitivamente seus trejeitos de baiana Na gravação do filme Banana da Terra Estavam previstos os registros de duas canções de Ari Barroso Anteriormente gravadas por Carmen Na baixa do sapateiro e boneca de piche Contudo, o compositor mineiro exigiu um alto preço pela inclusão das músicas E foi riscado da película Sem ter escolha quanto à temática baiana prevista para o filme O diretor solicitou a ela que encontrasse outro compositor Disposto e com músicas sobre o assunto Ela, então, lembrou-se de um jovem que conhecera pouco tempo antes E lhe mostraram uma canção que falava da Bahia Era Caymmi E a música? O que é que a baiana tem? No áudio, fez dueto com o autor E no filme aparece com o Bando da Lua Vestida com trajes típicos de Salvador Carmen apenas cantava a música e pouco se movimentava Dorival, então, sugeriu que ela indicasse com as mãos Cada parte que a letra dizia E assim surgiram os gestos que seriam eternos no imaginário mundial Vamos ouvir um trecho desse inesquecível samba O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torço de seda, tem Tem brinco de ouro, tem Tem corrente de ouro, tem Tem pano da costa, tem Tem pasta rendada, tem Tem pulseira de ouro, tem Tem saia enromada, tem Tem santalha enfeitada, tem E tem graça como ninguém O que é que a baiana tem? 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 Quando você se requebrar, caia por cima de mim Caia por cima de mim, caia por cima de mim Tem toço de seda tem, tem brinde de ouro tem, corrente de ouro tem, tem pano da costa tem, tem Seu sucesso na Broadway se prolongou por quase um ano. Ao retornar em 1940 para um show no Cassino da Urca, a escolha do repertório, conforme atesta Rui Castro, fez com que fosse recebida com frieza pelo público. A resposta não tardou. Em dois meses, Carmen apresentava o samba inesquecível de Luiz Peixoto e Vicente Pava. Disseram que eu voltei americanizada. Voltava aos Estados Unidos e, superando a barreira da língua, passou a ser constante em filmes de Hollywood, a tal ponto que, em 1941, deixava na famosa calçada da fama no teatro chinês em Los Angeles suas mãos. No ano de 1945, o Tesouro Norte-Americano indicava que ela era a artista mais bem paga dos Estados Unidos. E, em 1948, fez sua primeira excursão pela Europa. Carmen transformara-se no que poderíamos chamar da primeira popstar mundial. Mas seu ritmo de trabalho era alucinante. Em 1954, teve um colapso nervoso e passou algum tempo internada. Vivia à base de medicamentos e, lamentavelmente, não diminuía o número de apresentações. Em 5 de agosto, foi encontrada desfalecida em seu quarto. Carmen Miranda tinha somente 46 anos de idade. Até o nosso próximo No Tempo do Samba. A Rádio FOP Educativa apresentou No Tempo do Samba, um tributo ao centenário do samba e à música brasileira. Idealização e apresentação, Antônio Marcelo Jackson. Colaboração, Amanda Santos e Gabriela Pinheiro. Visite nosso site no tempodossamba.com.br